Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing das minhas compras da Black Friday. Pra quem não me conhece, eu tenho um seríssimo problema com promoção. Eu não posso ler uma promoção de livro que não importa quantos livros eu tenho aqui na minha estante pra ler, mas eu preciso comprar. Se eu ver assim, promoção, 10% de desconto eu já estou, meu Deus, preciso comprar, não posso perder essa promoção. Então, obviamente, a Black Friday é a minha maior perdição do ano, com certeza. Fazia muito tempo que eu não comprava tanto livro assim, justamente porque desde os 12 anos, 11 anos, que eu cultivei esse hábito de sempre comprar muito livro de uma vez, sempre que tinha promoção. Então, eu comecei a acumular muito livro não lido, eu comecei a comprar muito mais livro do que eu realmente lia. Então, faz o quê? Um ano, mais ou menos, que eu falei pra mim mesmo que eu não ia comprar livros. Então, realmente, fez muito tempo que eu não comprava um livro assim. Geralmente, eu comprei books pra ler no Kindle, mas livro físico mesmo é muito raro, só quando é alguma coisa assim de faculdade. Então, quando eu viajo, eu compro alguns livros, mas fez muito tempo que eu não comprava esse monte de livro de uma vez. Em Amazon, Submarino, Americanos, etc. Mas, pra quem não comprava livro, eu realmente saí de toda miséria. Eu comprei 24 livros no total nessa Black Friday. 8 foram da Tag Livros. E também vai ter um vídeo aqui no canal. Diz-me, enquanto estiverem certos, vão ter 16 livros nesse vídeo. Bom, eu já abri aqui a primeira caixa. Eu vou começar pelas compras da Amazon, porque foram as primeiras que eu comprei. Fazia muito tempo também que eu não comprava pelo Submarino. Submarino já foi um site que eu comprava horrores. Principalmente quando eu comecei a ler, mas depois que a Amazon chegou no Brasil, eu realmente tenho comprado só com a Amazon. Até porque eu tenho a Amazon Prime, então eu não pago frete. Então, assim, é bem mais prático. Eu nem tinha uma ideia de que eu ia comprar alguma coisa no Submarino, nessa Black Friday. Eu realmente tava com uma ideia, assim, vou comprar na Amazon e pronto. Então, assim que começaram as promoções, né, na quinta-feira. Acho que foi quinta-feira a partir das 6 horas. Eu já fiquei louco lá no site da Amazon, então os livros que eu comprei na Amazon foram realmente os que eu queria de verdade. Ou então, que eu vi que tava na promoção e comprei. E os do Submarino foi mais por impulso mesmo, porque eu vi que no Twitter que tinha uma promoção de livros, eu pensei, por que não, né? E aí, acabei comprando. Mas, enfim, vamos começar. Na primeira caixa, inclusive, essa foi a primeira compra que eu fiz, porque eu fiz três compras separadas na Amazon. E essa aqui realmente foi a primeira, inclusive, foi a primeira caixa a chegar. Bom, já tirei aqui os livros, já tirei todos os plásticos. E o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, o novo do Nicholas Sparks. Na verdade, eu não sei se esse é o novo. Eu confesso que eu me perdi na linha do tempo de livros do Nicholas Sparks. Eu sou muito fã do Nicholas Sparks, é o meu autor preferido, assim, da vida inteira. Eu acho que dá pra ver aqui no vídeo. Essa parte aqui é só de Nicholas Sparks e Colin Hoover, que também é a minha autora feminina, né, que eu mais gosto. Só que eu confesso que eu me perdi já na linha do tempo dos livros dele, porque esse homem lança livro todo ano. A gente piscou, o Nicholas Sparks tá lançando um livro novo, então eu acho que deve ter uns três aí que eu lançou e eu não comprei. Não tô muito ligado. Mas esse daqui foi uma oferta relâmpago. Assim, uma oferta relâmpago bem tímida, né? Porque depois eu vi que era, tipo assim, três reais de desconto. Mas, como eu amo Nicholas Sparks, eu resolvi comprar. Enfim, tô muito animado pra ler, porque, cara, tudo que esse homem faz, eu aclamo. Eu sou muito, muito, muito cadelinha de Nicholas Sparks. O segundo livro que eu comprei foi esse, Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu comprei porque é um clássico, como todos já devem saber. E tava numa promoção muito boa. Eu não lembro quanto foi, mas acho que eu peguei 30 reais, 32 reais. É a edição da Penguin, né? Tipo, não tem orelha, mas as folhas são amareladas, a diagramação é maneira. E tava valendo a pena, porque esse livro, obviamente, não não sei edição, mas esse livro costuma ser caro. Até porque ele é grande, ele tem quase 700 páginas. E, cara, é um clássico. Então, assim, quando eu vi que tava na promoção, eu tive que comprar. E seguindo nessa linha, Charles Dickens, eu aproveitei uma outra promoção, que vem três livros do Charles Dickens. E essa tava valendo muito a pena. Eu paguei 25 reais por três livros dele. A edição tá até legal. Ó, obras essenciais de Charles Dickens. Tem Oliver Twist. Ó, é com orelha. A página... é meio página de jornal, mas a diagramação não é das piores. Então, tipo, é de boa, de ler. Aqui, o segundo livro que veio nesse conjunto é Um Conto de Natal. Eu já li esse livro. Eu amo muito, muito, muito esse livro. Eu li ele em inglês. Tá em algum lugar aqui da minha estante. E como ele vinha os três juntos, aí eu, tipo, comprei. Porque geralmente eu não gosto de ter livro repetido na estante. Mas vinha os três juntos. Quem sabe eu até releio agora em português. Vejo se a tradução tá maneira e tal. Inclusive, Oliver Twist eu também tenho na minha estante. Inclusive, a edição que eu tenho é muito bonita. Tá por aqui. É em inglês. Eu recebi de uma grande amiga minha. Mas, apesar dela ser muito bonita, tem uma diagramação muito, muito, muito ruim. Muito mesmo. Tipo, as ilhas são muito miudinhas. Muito miudinhas. Eu sempre tive muita vontade de ler Oliver Twist. Mas, eu nunca criei coragem, justamente por conta da diagramação desse livro que eu tenho aqui. E aí, quando eu vi que tava vendendo em português, enfim, eu quis comprar. E também vem um conto de duas cidades. Esse aqui eu não tenho. Tenho muita, muita, muita vontade de ler mais livros de Charles Dickens. Porque, como eu falei, eu gostei demais do A Christmas Carol. Eu lembro que, acho que foi em 2018 ou 2017 que eu li A Christmas Carol. E foi top 10 livros que eu mais gostei do ano. Então, fiquei muito animado de ter essa coleçãozinha. Tava super em conta do Charles Dickens. Mais o Grandes Esperanças. Então, vamos de overdose de Charles Dickens. Na segunda caixa, tem mais três livros. Essa compra aqui, eu fiz assim que começou a Black Friday da Amazon de livros. Seis horas da tarde. E aí, eles tinham uma dinâmica de que a cada seis horas, entrava promoções novas. E, quando deu meia-noite, eu fiquei louco e resolvi comprar esses aqui. Então, como eu tava falando, né? Quando deu meia-noite, eu fui ver as promoções que entraram. E eu fiquei, realmente, assim, com a cabeça, assim, a mil. Porque entraram vários livros do Stephen King em promoção. Pra quem conhece Stephen King, sabe que os livros dele são muito caros, né? Eu tenho alguns aqui. Eu já li It, que eu amo. Eu tenho Misery e alguns outros. E são sempre muito caros. E esses dois, eu comprei por R$27,00. Um e o outro por R$29,00. Então, assim, tava valendo muito a pena. O primeiro é Iluminado. Um clássico do Stephen King. Eu nunca li. E, cara, eu tenho muita, muita vontade de ler mais coisas do Stephen King. Eu realmente não leio. Por preguiça, porque os livros são muito grandes. Mas eu lembro que eu li It, apesar de ser muito grande, tem mais de mil páginas. Eu li It em, o quê? Uma semana. Porque eu passei muito tempo na primeira parte, que eu achei um pouco mais arrastada. Depois eu devorei. E, tipo, meu Deus de Stephen King. Tudo pra mim hoje em dia. Então, eu tenho muita vontade de continuar a ler mais coisas dele, né? E aí, o Iluminado é um clássico. Então, eu resolvi comprar. Eu acho que esse que eu paguei R$27,00. E eu comprei a continuação do Iluminado, que é Doutor Sono. Esse tava R$29,00. Esse é um livro grande. O Iluminado também é grandinho, mas esse é maior. Tem quase 500 páginas. É, grande. Tô muito ansioso, porque King é King. E o terceiro livro que eu comprei, nessa leva. Um que não tava na promoção, eu acho. Eu acho que tava o mesmo preço. Se entrou em promoção, foi, tipo, R$3,00, R$4,00. Mas era um livro que eu estava querendo demais. É um lançamento. E tá todo mundo falando desse livro. E a premissa me interessou muito. Era real, assim. Um dos livros que tava no topo da minha wish list. E eu resolvi comprar, que é, tipo, uma história de amor. Esse livro, eu estou muito animado pra ler. Com certeza, eu vou pegar, tipo, ele agora pra ler. Porque eu realmente tava querendo demais esse livro. Então, provavelmente, muito em breve, vai ter vídeo dele aqui no canal. E eu espero que eu goste. Porque o hype em torno desse livro tá muito grande. E aí, a gente passa pra próxima caixa da Amazon, que é a última. Essa caixa tem dois livros. Eu nem lembro mais o que eu comprei. Tanta coisa que eu comprei. Ah, lembrei! Esse ano, eu li um dos melhores livros da minha vida. Tipo, favoritados, real da vida. Que foi a Arma Escarlate. Pra quem não conhece, talvez eu até faça um vídeo aqui falando da série toda, quando eu terminar de ler. Porque eu realmente acho que todo mundo precisa ler esses livros. A Arma Escarlate, basicamente, é uma versão de Harry Potter, só que brasileira. O Harry, do livro, Hugo Escarlate, o nome dele. Ele é super marginalizado, ele mora no morro. Eu não vou lembrar, acho que é do Dona Marta, aqui no Rio. Ele sofre muito com a violência na favela, porque ele é meio que inimigo, assim, do bandido chefão. E mistura essa realidade, que realmente é uma realidade real. E aí, mistura a dura realidade que a gente vive aqui no Rio de Janeiro até hoje. Apesar de se passar na época de final da década de 90 ou no início dos anos 2000, o primeiro livro. De toda a violência, do crime organizado, do tráfico e tudo mais. Mistura com essa parte bruxa, todos esses elementos muito parecidos com o Harry Potter. Só que com um toque de brasilidade. Tem uns assuntos muito legais, umas tiradas muito boas. Que foram adaptadas pra nossa realidade. Que, cara, eu ouso dizer que eu gosto mais de Arma Escarlate do que propriamente de Harry Potter. Então, com certeza, eu vou querer gravar um vídeo quando eu terminar de ler a série toda, pra eu falar mais. E, enfim, né? As compras. Eu comprei a continuação, eu comprei a Comissão Chapeleira, que é o segundo livro. É um livro gigante, tem mais 600 páginas. Esses livros, eles são muito caros. Toda vez que eu olhava na Amazon, tava, tipo, mais de 40, às vezes até 50 reais. E eu comprei, acho que foi por R$29,90. Acho que foi isso, esse aqui. Que é a Comissão Chapeleira, é o segundo volume. E eu comprei o Dono do Tempo parte 2, que é o quarto livro. É porque o terceiro livro é dividido em parte 1 e parte 2. O parte 1 eu ganhei assim que eu terminei de ler Arma Escarlate. Só que ficou faltando o segundo volume, né? E aí eu aproveitei e comprei o parte 2 também. E agora eu tenho a série completa. Então, não tem mais desculpa, eu vou devorar. Olha, vem um marcador. Não tinha visto. Então eu vou devorar, porque eu amo demais essa história. Todo mundo deveria ler essa história. Então vamos para as compras do Submarino. A primeira compra que eu fiz no Submarino... Primeiro eu fiz só um... a compra só de um livro, porque realmente tava muito barato. Porque esse livro, já tem muito tempo que eu tava querendo ele. Eu acho que ele ganhou... é, ele ganhou o prêmio Pulitzer. Pulitzer, não sei como é que fala. E eu já ouvi muitos colegas próximos falando muito bem desse livro. Faz um tempinho. Desde então eu fiquei com muita vontade de comprar, de ler. Só que ele sempre era muito caro. Sempre era, tipo, mais 50 reais. E eu vi que no Submarino tava, tipo, 30 reais. E aí eu tive o cupom de desconto de 10 reais. Então saiu por, tipo, 20 e pouquinhos. Pra um livro que costuma ser 50 reais, pra eu comprar por 20 e pouquinhos... É uma promoção muito boa, né? É um desconto muito bom. É o Pintacilgo. Inclusive ele tem uma textura diferente. Ele é bem grande. Ele tem mais de 700 páginas. Toda vez que eu ia em livraria, que eu encontrava esse livro... Eu ficava namorando eles horrores. Porque eu tenho muita, muita mesma vontade de lê-lo. Ele era muito caro. Mas enfim, chegou a minha hora de ler este livro. A última caixa do Submarino. Vem 4 livrinhos. Essa compra é muito engraçada. Por quê? Porque, como eu falei... Fazia muito tempo que eu não comprava no Submarino, né? Então eu não sabia mais como que eles estavam fazendo as dinâmicas de promoção deles. Quando eu comprei o Pintacilgo, eu entrei no Twitter. Pra saber se eles iam ter algum outro desconto. É, em livros e tudo mais. E eu vi que a galera estava implorando pra uma promoção de 6 livros por 15 reais. Que aconteceu no ano passado. E eu não sabia que tinha acontecido isso no ano passado. Então assim, quando eu vi que poderia ter essa promoção de novo, eu fiquei atualizando a página do Submarino. E a página do Twitter do Submarino loucamente. Porque eu precisava comprar 6 livros por 15 reais. O que acabou acontecendo foi que eles deram meio que uma mudada. A promoção era 6 livros com 80% de desconto. O que era bem bom. E aí, o que aconteceu? Eu comprei 6 livros. Paguei tipo, 30 reais. Se eu não me engano, acho que foi 29 alguma coisa. Então, estava valendo muito a pena. Cada livro saiu por quê? 5 reais. Só que, quando eu fui finalizar a compra, eu coloquei os dados do cartão errado. E a compra deu negada. Então, eu fiquei desesperado. Ainda bem que eu percebi isso, vi a mensagem. Em o quê? 2 minutos depois que eu fiz. Aí, eu voltei que nem um louco pro site do Submarino pra tentar comprar de novo, né? E dessa vez, colocar os dados certos. Só que eu não consegui. Porque tinha acabado, né? Porque era muito rápido. O cupom de desconto foi assim. E eu fiquei muito triste, cara. Muito triste. Muito triste mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu cancelei o pedido. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, o Submarino me mandou uma mensagem. Falando que eu podia trocar o método de pagamento. Porque eles tinham recebido, né? O que tinha sido negado. Foi aí que eu decidi aproveitar. Só que eles dividiram em dois a compra, né? Em uma compra, eles colocaram dois livros e na outra, eles colocaram quatro. E aí, eu já não tinha mais limite. Depois de comprar todos esses livros, mais limite no cartão, eu decidi comprar só quatro. Saiu por R$18. Foi R$18, quatro livros. Então, tava, tipo, menos de R$5 cada livro. Então, valeu muito a pena. O primeiro livro que eu comprei foi esse do Justin Crowning. Eu vou tirar a jacket pra vocês verem a capa. É A Cidade dos Espelhos. É o terceiro volume da série dele, A Origem. Acho que é A Origem, A Passagem. É, isso mesmo. Livro 3 da trilogia. Então, é o último livro. Eu tenho A Passagem, eu nunca li. E o engraçado é que eu comprei esse que é o volume 3, só que eu não tenho o volume 2. Mas, cara, esse é um livro muito grande. Tem quase 700 páginas. Ele costuma estar super caro. Assim como A Passagem também. E quando eu vi que ele podia entrar nessa promoção, né, e ficar super baratinho, eu nem hesitei. Falei, vambora. Comprei. É, então, quando eu leio A Passagem, eu já vou ter o terceiro. Talvez eu pegue o segundo livro em e-book, na Amazon. Deve ser mais barato. O segundo livro foi este aqui. Democracia Tropical, do Gabeira. Eu gosto muito do Gabeira. Eu tenho o Keis, o companheiro dele aqui. Sou muito interessado, assim, nesse papo de ditadura e tudo mais. E o Keis, o companheiro. Contam a história do que esse companheiro é sobre a ditadura militar aqui no Brasil. E quando eu vi, né, que também existia esse livro do Gabeira, que fala um pouco sobre a nossa democracia. Enfim, um pouco da nossa política atual. Eu fiquei muito interessado. E aí, entrava na promoção. Falei, por que não, né? Coloquei. Espero que eu goste. Um outro livro. Foi este aqui, Mulherzinhas, que eu estava muitíssimo animado. Mas, vou contar pra vocês que já estou um pouco decepcionado. A edição é super bonitinha. A capa... Eu gosto muito dessa capa. Acho ela simples, mas acho ela bem bonita. Eu queria muito ler esse livro por causa do filme, que também tem o Timothee Chalamet, que é meu amorzinho. Quando eu vi que, né, que entrava na promoção, nem pensei duas vezes. Porém, depois que já tinha comprado, eu fui ver os comentários lá do Submarino sobre o livro. E eu vi que essa é só a primeira parte. Essa edição aqui, eles resolveram dividir em duas partes. Então, aqui só tem a primeira. Então, quando eu quiser ler, Mulherzinhas, eu vou ter que ler a primeira parte aqui. E depois eu vou ter que pegar algum e-book ou, enfim, comprar um livro completo pra continuar a história, né? Mas, tudo bem. Foi 4, 5 reais. E o último livro foi O Perigo de Uma História Única, da Shimamanda. Eu gosto muito, muito, muito da Shimamanda. Eu acho os livros dela, assim, sensacionais. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque são muito importantes na formação de qualquer pessoa. Eu já li o Sejamos Todos Feministas. Eu já li o Para Criar Crianças Feministas. Eu acho que é esse o nome. E eu gostei muito dos dois. Tô muito feliz que eu comprei esse daqui. E a última caixa é da Amazon. Voltamos para as coisas da Amazon, porque essa caixa estava escondida. Esse livro aqui, ele já tinha entrado em promoção na Black Friday. Eu não sei o que aconteceu, que voltou, mas voltou, graças a Deus. Porque eu tava querendo muito ele já fazia um tempinho. Porque ele vai ter uma adaptação de filme. Inclusive, já era pra ter lançado esse ano. Só que eles adiaram pra ano que vem. Eu acho que é porque eles tão querendo muito que seja realmente um hit, que seja um estrondo de bilheteria. Por isso eles colocaram pra ano que vem, pra realmente a galera poder ir no cinema. Que é Duna, o filme. Vai ser estrelado pelo Timotei Chalamet, que eu acabei de falar dele. Eu fiquei muito animado pra ler os livros, né? Os livros são super carinhos. Os preços são bem salgados, até porque é um livro grande e tudo mais. Costuma ser de 40, 50 reais. Tem alguns que são até 60, 80 que eu vi. Acho que são 5. Eu não sei quantos são. Realmente não sei. Mas eu comprei o volume 1. É em capa dura, inclusive. Então, eu não lembro quanto que eu paguei nele. Eu acho que eu paguei menos de 30 reais. Então, valeu muito a pena. É um livro grande. Tem quase 700 páginas. Então, se eu gostar, com certeza eu vou comprar o segundo. Ou vou comprar o e-book. Porque, como eu falei, esses livros são bem caros. Na verdade, o segundo também tava em promoção. Só que eu tenho essa mania de comprar um monte de livro e acabar demorando muito tempo pra lê-los. Eu fiquei com medo de eu comprar o primeiro e o segundo e só deixar na estante. Ou de eu não gostar, de eu acabar não gostando. E aí eu pensei, não. Vou comprar o primeiro. Eu vejo se eu gosto. Se eu gostar, eu dou meu jeito pra comprar o segundo depois. E aí foi isso. Muito feliz. Quero muito ler esse livro. Provavelmente eu vou ler só ano que vem. Porque eu quero ler mais próximo do filme. Mais próximo que lançar. Nossa, é um livro muito bonito. A edição tá de parabéns. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo também. Me conta aí embaixo quais de vocês compraram na Black Friday. Se vocês foram tão loucos quanto eu que comprou um monte de livro. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.